Olá pessoal, bem-vindos ao BravaCast. Hoje a gente está aqui com o Peter, nosso co-host. E os nossos convidados de hoje são o Felipe e o Jonathan, nossos parceiros do Colégio Força Máxima. Sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui para bater esse papo com a gente. E para começar, a gente queria ouvir um pouquinho de vocês, da história de vocês, de história de vida. Conta um pouquinho para a gente. Começa você. Bom, vamos lá. Meu nome é Jonathan, sou a minha formação principal em Engenharia, me formei na UERJ, mas eu sempre trabalhei na escola. Logo após sair da escola, aprovação, aquela euforia toda, eu passei a ser monitor, professor substituto, tirava dúvida dos alunos. Então, eu fiz a minha formação toda acadêmica, trabalhando em paralelo em escola. E assim que eu me formei, trabalhei dois anos como engenheiro, mas nunca larguei a escola na aula em pré-vestibular à noite. Isso me motivou a fazer a licenciatura em matemática e, em determinado momento, optei por unicamente ser professor de matemática, pré-desespero dos meus pais. Mas, né? Tinha aquela coisa de engenheiro bem-sucedido, né? Trabalhava no centro da cidade para ser professor. E aí, as pessoas têm essa visão que professor, né? Não é, assim, um status, mas eu me sentia muito feliz, muito realizado. Era onde eu me encontrava, estar ali com os alunos e, enfim, me destaquei sendo professor porque estava fazendo o que eu gostava, estava amando, amando, amando. Fui coordenador de turma preparatória, né? Ia para a porta dos vestibulares com os alunos, professor vibrador, que eu sempre fui. E aí, tive a oportunidade de abrir uma escola em 2008 e fui para cima, topei o desafio, comecei a empreender e aí, né? A gente teve que buscar outras formações, né? Para... Comecei a sair um pouco de sala de aula, mas me apaixonei pela gestão e hoje a gente está aí liderando esse grupo educacional com escola, com franqueadora, com editora e tem sido muito bom ver agora essa quantidade de alunos que a gente acaba liderando, influenciando para o lado positivo, para o estudo e os profissionais que a gente atua diretamente, né? Muitos professores olhando a gente agora, tendo a gente como inspiração, isso é gratificante. Bom, gente, obrigado pelo convite e, bom, Felipe Domingos, eu sempre quis ser professor. Na verdade, lá atrás, com 15 anos, eu fiquei entre professor e jornalista, que bom que eu escolhi professor, porque não é meio nada a ver, mas enfim, né? Fiz história e dentro da faculdade, no início, eu trabalhava, apesar da faculdade ter feito o FSJ, eu trabalhava para bancar ali os meus custos, né? E por volta ali do quarto período, terceiro, quarto período, eu recebi uma proposta bem indecente, ao contrário, né? Recebi uma proposta para ser monitor de uma rede, rede essa que foi uma base para a gente construir a nossa hoje, né? E a oferta foi para eu ganhar 10% do que eu ganhava. Então, assim, você vai ganhar 10%. A pessoa não sabia, ele me fez a oferta e eu fiz uma pergunta para o gestor na época. Então, tá bom, beleza. Como faz para crescer aqui dentro? Ele falou, só depende de você. Eu falei, então eu estou dentro. Você só depende de mim. Maravilha. E fui, me tornei monitor, larguei o emprego que eu tinha, trabalhava com licitação, uma coisa nada a ver, né? E vim para essa rede e ali fui começando a crescer, monitor, depois professor substituto, depois assumi uma enorme quantidade de turma, depois assumi coordenação de turma preparatória e mais ou menos fui trabalhar na rede do diólogo também, que a gente já era amigo desde essa época, desde que a gente trabalha nessa rede, a gente é amigo, são quase 20 anos agora. E quando ele abriu a escola, por volta de 2014 para 2015, ele me fez uma proposta. Eu estou com um desafio em uma determinada unidade e queria que você assumisse a unidade como coordenador, que agora a gente até mudou o nome para diretor da unidade. Eu falei, beleza, estou dentro. Dali por diante, eu larguei uma quantidade enorme de sala de aula, mas continuei na sala de aula, toquei essa unidade por quatro anos e por volta de 2018, 2019, eu saí totalmente de sala de aula, então foram 20 anos em sala de aula e passei para o mundo da gestão e a gente vem construindo ou reorganizando a nossa estrutura desde então. É isso. O Brasas tem uma coisa que é muito parecida com vocês, que a gente também promove os professores para cargo de gestão. Então, todo o nosso gerente de unidade, todos os nossos coordenadores são professores. E muitas vezes, a primeira coisa que a gente fala quando a gente chama o professor é cara, se não der certo, a sala de aula está aberta para vocês. E a gente fala muito com eles sobre os desafios de um professor virar gestor. É, muda um pouco. O dia a dia é bem diferente. O dia a dia é muito diferente. E como é que vocês se sentiram nessa... Largar uma sala de aula e assumir uma gestão? Vamos dizer assim, tentando profissionalizar e melhorar cada dia e ser o professor que é na gestão. É, eu passei por um período ali de... Sei lá, fiquei... Abstimência, mano. Vamos dizer assim, porque eu vim gradativamente diminuindo minha carga, porque já entendia que seria necessário um determinado momento. Só que esse momento nunca chegava, né? E eu não deixava chegar. Não, não está na hora, não está na hora. Porque eu sabia que eu ia sentir falta. Não sei se é um pouco de eco, vaidade. O professor se sente um pouco artista. Frente os alunos, tem uma... Não sei, é... Só você que é professor, você me entende, hein? Não tem o nome, né? Não tem os nomes, sim. É uma coisa muito boa. Eu adorava dar aula. Esse ano eu voltei a dar aula especificamente para a turma do meu filho. Meu filho pequeno. Que legal. Sexto ano. Estou dando aula de matemática para o sexto ano. Desafiador. Outro público, né? Enfim. Mas também estou, assim... Relembrei o quanto que era bom a minha vida também sendo professor. E aí teve um momento que realmente eu falei, cara, agora não dá mais. A gente já estava com quatro unidades. Foi em 2015. E 2015 foi o último ano que eu falei assim, cara, 2016 não vai dar. Eu vou ter que parar para me dedicar à gestão. Porque realmente a gente estava começando a ter alguns problemas sérios pela falta de gestão. Porque as pessoas ficavam olhando para mim, esperando, né? Uma posição. Esperando um direcionamento. E eu estava em sala. E isso atrasava um pouco a tomada de decisão. Me tirava um pouco o eixo para poder me concentrar no assunto. Decisões importantes. E eu não estava ali concentrado para aquilo. E aí em 2015 eu percebi que seria necessário. E em 2016 eu iniciei sem dar aula. Mas eu acho que teve um preparo. Eu acho que 2014, 2015 me preparou para que em 2016 eu sentisse menos. E hoje quando a gente vai conversar com o professor, a gente leva isso em consideração. Você tem que fazer essa pergunta, né? Como é que você está sabendo que você vai sair de sala? Tem professor que fala, ai, não vejo a hora. Que já estou num ponto que eu já estou, assim, saturado. Porque tem um certo ponto na vida do professor que também vira isso um pouco. E tem professor que fala, ainda não me sinto preparado. Então, encontrar esse ponto-chave é muito importante. É, eu acho que foi mais ou menos a mesma coisa. A gente veio fazendo uma diminuição gradativa. E eu já sentia dentro da direção da unidade que eu assumi. Que estar em sala de aula trazia uma série de dificuldades. Imagina uma unidade viva, né? É aluno, é aluno fazendo as ações deles, né? Que são bacanas muitas vezes, né? E eu, foi irônico isso, tá? Não gerou o que eu queria, então, eu... Então, assim, pai, aquela coisa toda. Colaborador, professor, querendo falar com você e você em sala de aula. E eu tinha uma determinação para todos os meus colaboradores na época. Em sala de aula, não me perturba, eu estou dando aula. Então, eu desligava o telefone, eu me dedicava 100%. Só que a cabeça fica lá fora, né? Não tem como. É impossível. Você, por que está acontecendo? Tem alguma coisa. Quando alguém batia lá, eu falava, eu já sei que é problema. E a gente veio fazendo essa diminuição até entender. Eu acho que é uma questão de maturidade, né? Maturidade profissional naquele momento de você... Ó, bacana. Eu vivi o que eu tinha que viver. Eu me entreguei. E hoje eu tenho certeza. Olhando para trás, não é que eu não sinta falta. Mas eu fiz o que eu devia fazer com a dedicação que eu precisava fazer. E agora eu preciso me dedicar a outra coisa, tão quanto ou até mais do que eu fiz. Então, eu entreguei o que eu precisava. Estou tranquilo com isso. E o que vocês diriam hoje que são os maiores desafios e diferenciais do grupo que vocês estão gerindo? E se quiser falar um pouco também do grupo, né? Porque você passou rápido ali, mas eu acho o grupo força máxima, né? A gente se conhece agora já há três, quatro meses, né? Mas assim, foi um lugar que eu voltei falando para todo mundo como eu fiquei admirado por uma marca que eu conhecia pouco. E quando eu fui lá, eu falei, cara, me encantei. Voltei com o Bill. A gente falando da estrutura, do tamanho, assim, do grupo. E isso impressionou muito, muito bem a gente. Então, assim, se quiser falar um pouco dos desafios e um pouco do grupo também. Bom, a gente abriu uma escola, abriu a segunda, abriu a terceira. Na quarta ali, a gente começou a cair a ficha que a gente iria se tornar uma rede. E aí, com a rede, a gente tem que se posicionar. Que tipo de rede que a gente vai ser? Uma rede de escolas próprias? A gente vai abrir para vários professores? Como é que isso vai acontecer? E o mercado meio que deu direcionamento porque foi mais ou menos na época que a educação básica começou a ser invadida pelos grandes fundos de investimento. Isso impactou muito a gente. Era uma outra forma de administrar, uma forma pesada de marketing, divulgação. Isso impactou muito e a gente entendeu que a gente precisava crescer para ganhar capilaridade, para ser visto como grande. E a gente optou pela forma de expansão no formato de franquias. É um formato que a gente não descapitaliza internamente o grupo e consegue avançar em número de unidades. Então, estudamos bastante esse formato, nos especializamos, tratamos consultoria. E a gente, em 2017, mais ou menos, a gente entendeu que a gente iria crescer nesse formato. Então, a gente vem passando por essa transformação que, no primeiro momento, a gente queria crescer com unidades próprias. E, no meio do caminho, a gente tem que mudar o nosso sentimento, a forma de pensar, pensar na marca como uma marca que vai crescer, não com operadores centralizados. O Don, o Jonathan, o Pierre, e aí a gente vai tocar. Não, a gente vai ter operadores locais que vão estar sentindo na pele a dificuldade financeira e como que a gente pode ajudar esses operadores para que eles levem a marca com a qualidade que a gente quer, né? Sem prejudicar o serviço, sem prejudicar a padronização que a gente almeja para o nosso aluno. Então, nesse momento, a gente teve que levantar líderes de departamento e aí eu já entro no maior desafio, que é achar as pessoas certas. Hoje, acho que o maior desafio para qualquer empresa que está em plena expansão é achar pessoas. Pessoas que vão estar alinhadas com a cultura, que vão acreditar no teu sonho e que vão trabalhar de maneira alinhada para o crescimento. Não importando o ego, a vaidade, querendo um bem maior, né? Que é o crescimento da marca, o serviço que está sendo prestado. Então, esse foi um grande desafio. Em 2017, a gente entendeu que a gente precisaria ter um sistema de ensino próprio. Então, a gente reuniu professores, os mais experientes, engajados na rede, na cultura, para que pudesse escrever junto conosco o material que foi lançado em 2020, no meio da pandemia. Então, a gente teve esse grande desafio. É aquele ano que tinha tudo, mas tem um ano que teve uma pandemia, né? É, então a gente teve que reorganizar, né? O Felipe falou aqui que ele era coordenador. Por que ele não era o diretor? Porque tinha eu para ficar como o diretor de várias unidades. Então, cada unidade tinha um coordenador. E a gente entendeu que, com o crescimento, a gente começou muito a ter uma mentalidade de escala. Será que essa decisão, ela é escalável? Isso vai, o que eu faço hoje com duas, três escolas, eu vou conseguir fazer com 100, com 200 unidades? Então, a gente entendeu que precisava ter um diretor da unidade mesmo, sendo uma escola própria. Então, a gente derrubou toda aquela formatação e fizemos um novo organograma para a unidade, para que ela pudesse ter mais autonomia, tomada de decisão rápida, atender o aluno, o pai, para que eles se sentissem apolidos e não fossem uma estrutura engessada, que nada fosse resolvido, que o pai saísse sem o sentimento de resolução. Então, a gente teve que mudar, isso foi um desafio. Hoje, acredito que a gente está começando a alinhar o pensamento de todo mundo, porque as pessoas demoram um pouco a perceber as mudanças. E até querer aceitar. E até querer aceitar, porque era mais fácil ter uma pessoa única ali para poder olhar para ela e falar assim, o que eu faço? E agora, eu tenho que tomar decisão e eu vou colher o fruto dessa decisão. Então, quando dá certo, é tudo muito maravilhoso, né? Mas quando chega aquele momento difícil, que você sabe que é uma decisão que pode causar problema, as pessoas tendem a querer recuar e buscar uma pessoa, quando no caso não há mais, né? Cada um tem que tomar decisão pela sua unidade. Depois, no conjunto, a gente julga o que poderia ser diferente no jogo passado, né? Mas a gente pega aquilo como aprendizado. É, e além do material, a gente também, em 2021, na verdade, era para ter sido em 2020, mas não foi possível. Era para ter sido em 2021, não foi possível. E a gente, em 2022, conseguiu lançar mais um braço nosso, que é o nosso Congresso de Educação e Educativa. Inclusive, convido a todo mundo para estar no Congresso Educativo em 2023, dia 17 do 6, já falo logo. A gente conseguiu fazer o evento muito bacana, reunindo grandes nomes da educação e até do mercado, gestores, professores, para falar de educação. O Rio de Janeiro é carente de São Paulo, tem vários, né? E a gente conseguiu ver essa lacuna no mercado, não só por uma questão de business, mas também por uma questão de trazer conhecimento para essa área tão carente. e indo aqui para um pouco do diferencial, eu acho que o que fez a gente chegar até aqui foi a tentativa e eu acho que agora a gente está conseguindo bastante de implementar uma cultura no nosso grupo, que é ser humano em primeiro lugar. E ser humano em primeiro lugar, para a gente, significa que a gente vai olhar para as pessoas entendendo as suas dificuldades, entendendo as suas diferenças, entendendo as suas deficiências e entendendo também aquilo que ela tem de bom para trazer. e tentando fazer com que tudo isso aqui possa contribuir para o crescimento dela e para o crescimento da marca. Atualmente vocês atuam em diferentes regiões, né? Vocês têm muitas unidades. E como é, vocês conseguem enxergar essas diferenças culturais muito nitidamente? As diferentes regiões que vocês atuam? Porque a gente passa um pouco por isso aqui no Brasil também, né? A gente tem unidades em locais muito diferentes. E como que é isso, assim, no dia a dia? É um pouco da fala, né? Da bandeira que você vai levantar. Por exemplo, na região metropolitana, a gente fala muito de vencer na vida, né? Mudar o patamar, a história da sua família, através do estudo. Então, os alunos, eles têm gana por sair da situação atual, de melhorar, de viajar, né? E a gente vai nessa linha. A gente prega que o aluno, ele pode mudar a situação dele através do estudo, né? A gente tem a mídia mostrando vários exemplos de como se ganha dinheiro, como se vence na vida, através de outros meios, né? Esporte, cultura, enfim. E a gente levanta a bandeira da educação, lógico, mostrando que grande parte da população vai conseguir, através da educação, mudar esse patamar financeiro. Esse discurso, ele não se aplica nas regiões economicamente desenvolvidas. Às vezes, a gente vai falar com o aluno que o pai, né? Já tem empresa, ele já tem um encaminhamento, já sabe que vai trabalhar com o pai, já sabe o que vai fazer. Então, ele não tem muita essa preocupação. E aí, o que vai fazer a diferença na vida dele se não é virar o jogo, né? Então, a gente fala mais de propósito. A gente fala mais de encontrar, fazer com que ele encontre aquilo pelo que vai motivá-lo, né? E a gente vê que nessas regiões, existem alunos deprimidos, alunos sem propósito. Isso gera uma angústia, uma opressão muito grande na família. E aí, a gente tenta trabalhar nesse viés. Então, sim, são discursos diferentes, mas porque a nossa sociedade é muito heterogênea. Então, a gente precisa entender qual é a necessidade daquele público e falar, ter o vocabulário de acordo com aquele público. É importante. Uma marca que quer ocupar o Brasil inteiro, é importante você entender aquela região. O que ela é carente, o que ela precisa. É, a gente tem uma disciplina que é uma disciplina obrigatória a partir do ano passado, com o novo ensino médio, a gente já pratica há 14 anos, que é a disciplina de projeto de vida, que nós temos um nome, que é LIFE, né? Liderança de Inteligência Emocional, Finanças e Empreendedorismo, né? Vem desse acrônomo, né? E a ideia é fazer com que esse projeto de vida do cara seja descoberto por ele, né? Então, como ele falou, os diferentes projetos de vida são visualizados de acordo com a renda per capita, com o meio onde ele vive, né? E nesses locais com a renda per capita maior, a gente percebe que a convivência em grupo, fomentar isso é importante, porque esse cara, muitas vezes ele vai fazer um intercâmbio, muitas vezes ele vai liderar uma empresa, muitas vezes ele vai assumir algum cargo ali de gestão, e ele precisa entender que essa convivência, essa empatia, esse processo de pegar as suas habilidades e competências e alocar no meio é fundamental. E no outro local, a gente percebe que as crianças têm sede de mudar a vida, a sua própria vida, a vida do meio, a vida da família, e eles visualizam esse projeto de vida através do estudo. Então, a gente consegue perceber nitidamente e a disciplina que nos ajuda muito, que bom que a gente tem essa disciplina há muito tempo. é a disciplina de projeto de vida. E é importante ressaltar que ela passou a ser obrigatória agora, né? E como o Felipe falou, a gente veio lá atrás já há 14 anos, a gente trabalha com ela. Por quê? Isso foi um cômodo que nós tivemos, porque a gente se posiciona como um colégio preparatório. E naquela época era muito comum, vocês vão lembrar, de grandes redes falando, aprovado para isso, aprovado para aquilo. Muita aprovação. Cara da pessoa, né? E muita aprovação, né? Isso vendia muito bem. É o colégio que mais aprovava para o vestibular. Muitas pessoas aprovadas. Só que ninguém falava o quanto... Quais daquelas pessoas voltavam depois e falavam assim, cara, eu passei para aquilo que eu não queria. Eu não estou feliz. Existe uma invasão muito grande. Então, eu, quando eu assumi, né? Quando a gente abriu a nossa primeira escola em 2009, e a gente teve muitos aprovados, e aquilo deu uma satisfação muito grande, deu uma visibilidade muito grande. Só que ao longo do ano, a gente começou a receber esses alunos, buscando assim... Volta, né? Doideiro. Professor, me ajuda. Não estou feliz. Não sei o que eu faço. Minha família não está deixando eu abandonar. Estou me sentindo preso. aquilo começou a incomodar a gente. Então, calma aí. Não basta eu aprovar o aluno. Eu aprovar o aluno me dá visibilidade. Mas o que que isso está ajudando de fato o aluno? Eu tenho que aprovar ele para aquilo que realmente vai fazer ele feliz. Então, ali foi uma virada. Ali foi algo que a gente começou a falar assim, cara, como é que a gente coloca o aluno, como é que a gente faz o aluno descobrir... O que ele quer. O que vai fazê-lo feliz, né? Não dá para fazer em lote. É personalizado. Você tem que saber o que aquele aluno quer para que depois ele não volte com uma dor porque a família vai pressionar dele continuar porque vai falar que é perda de tempo para tudo, né? E ele não vai estar feliz. E eu vou estar, assim, fazendo uma propaganda em cima de algo que não é verdade. Então, isso incomodou a gente. Então, em 2011, 2012, a gente começou a procurar uma disciplina que trabalhasse o autoconhecimento para que o aluno pudesse entender quais eram as suas habilidades, competências. E a gente já falava de protagonismo naquela época. Ele entendendo o que seria melhor para ele. E aí, é claro que minha vontade era botar todo mundo para a medicina e direito que dá visibilidade. Mas, às vezes, o cara falava assim, eu quero ser professor. Então, vale muito mais a pena para mim aprovar esse aluno para professor, para história, para geografia, para seja lá, qual a disciplina que ele quiser. E ter menos visibilidade. Mas, pelo menos, eu estou com a minha consciência tranquila. Eu estou colocando o aluno no propósito dele. E ele vai ser feliz. E ele vai ser bem cedido porque ele está cumprindo com alegria aquilo que ele nasceu para fazer. Nossa, isso é muito interessante. Porque, ainda mais nessa época, assim, de ensino médio, vestibular, né? Geralmente, as pessoas ficam muito perdidas, né? É uma faixa etária, mais ou menos, de 17, 18 anos. Não tem muito tempo que eu passei por isso. Eu também. E eu lembro, assim, que quando eu estava no terceiro ano, por exemplo, eu sabia, mais ou menos, a área que eu queria seguir, mas eu ainda tinha muitas dúvidas e eu via muita gente na mesma situação. Então, é muito interessante, realmente. É uma disciplina focada nisso, né? Em fazer o aluno, além do conhecimento para ser aprovado no vestibular, um autoconhecimento, né? De ele ter certeza que... E foi um desafiador, porque, sendo colégio preparatório, é você ter que abrir mão da carga horária. Sai da mão, hein? É onde? Diminuir o quê? Matemática, português? O que eu tenho que diminuir para abrir o espaço para falar sobre a vida de cada um? Para cada um se conhecer? Não foi fácil, não. A gente compara, só tentando fechar esse assunto, né? A gente compara essa preparação capenga, né? Porque não adianta eu te lotar de questão, te preparar nos assuntos, né? Ligados às disciplinas e não te dar um direcionamento. A gente normalmente compara em preparar o aluno para uma prova militar e não prepará-lo para o exame físico. Não adianta. É, você faz uma preparação capenga. O cara chega lá, passa no exame escrito, né? E tal, intelectual, e fica na prova física. Então, você não pode entregar uma preparação capenga. Então, a gente costuma dizer que nós fazemos uma preparação completa, né? Até mesmo os alunos, no dia a dia, quando eles vão fazer avaliação, aquelas avaliações somativas de boletim, né? Se eles chegarem um minuto atrasado, do tempo combinado, eles não fazem prova. Isso dá problema? Dá no início, mas a gente consegue conscientizar o pai o seguinte. Se ele fizer vestibular, se ele fizer qualquer concurso na vida e ele chegar atrasado como ele chegou, ele não vai entrar. Nós somos uma escola preparatória em todos os sentidos, pai. Então, a gente se preocupa com essas minúcias. Porque se ele sofre isso lá na escola, a gente consegue resolver. Ele faz uma segunda chamada, recupera na recuperação. O concurso não tem o que fazer. Não tem oportunidade. E como é que vocês... Eu acho que essa geração, né? A gente hoje fala muito de saúde emocional e você já tem esse olhar. Como é que é exatamente esse carinho de apertar aqui e olhar para essa criança, né? Que é loucita de ser uma criança ainda, fazendo o que quer salvar da vida. É um leque muito grande para você decidir muito novo. Então, esse olhar para a saúde emocional das crianças na escola, que eu acho que é o principal ponto, né? Como é que isso é tratado dentro da escola ou dentro da matéria do LIFE? Acho que é uma palavra bem batida ultimamente, é empatia, né? E, de fato, é o que a gente precisa ter. Muitos professores, eles pegam o que funcionava no passado e querem replicar ainda hoje, né? A forma como eu fui educado. É diferente. Então, o meu pai fala para mim, se você não passar, você não vai ser ninguém na vida. Esse tipo de disfarço não cabe mais. E a gente precisa entender isso. Mas não é simplesmente entender de maneira superficial. Você precisa entender que o nosso aluno é diferente. Ele hoje é cercado por novas tecnologias, muita distração que a gente não tinha. Então, assim, uma boa qualidade para um gestor é avaliar cenários, né? E hoje, a gente querer replicar algo que funcionava no passado com esse novo cenário desastroso para a vida dos nossos jovens. Então, não é uma questão de mimimi, né? Não é uma questão de fragilidade. A gente precisa realmente entender, buscar fundo e com carinho, com afeto, entendendo de fato a dor do jovem de hoje tentar reverter essa situação. Então, existe forma de falar diferente, existe forma de você motivar, né? A gente tem que saber motivar. Só que a motivação hoje é ativada de uma maneira diferente. Então, a gente precisa entender que essa nova geração, ela precisa ser ativada, vamos dizer assim, de uma maneira... E tem uma parte da disciplina que fala sobre as múltiplas inteligências, né? E isso é sempre muito campeão, porque no passado, só o engenheiro, médico, advogado, ou seja, aquelas profissões mais badaladas e tradicionais, né? Eram valorizadas. E a gente hoje consegue saber e perceber que o que vai fazer, e que bom, né? O que vai fazer o ser humano bem-sucedido é ele fazer o que ele gosta, né? Eu não me veria fazendo outra coisa se não mergulhado no mundo da educação. E a gente performar bem tem muita coisa a ver com você fazer o que você ama. A minha filha pergunta, e foi bacana que eu vi isso uma vez e agora eu estou replicando com ela. Papai, você trabalha com o quê? Papai sai de casa para mudar a vida das pessoas, filha. E acho que todo mundo faz isso de um jeito, né? E ela, é papai sim, então por quê? Por que eu consigo saber que eu consigo mudar a vida das pessoas? Porque a gente atua com pessoas de diferentes classes, com alunos, com pais, com responsáveis, com colaboradores, com professores, com gente o tempo todo, e a gente sabe que o jeito de tratar as pessoas e identificar as habilidades e competências que ela tem, fazer com que ela identifique isso e saber que ela pode aplicar isso e ser feliz e performar bem, muda a vida das pessoas. Então, a valorização das múltiplas inteligências é algo que nos ajuda muito nessa questão do controle emocional, na ajuda do aluno se enxergar e saber que ele vai ser feliz fazendo o que for, mesmo que não seja uma profissão antigamente badalada. Você falou sobre, hoje em dia, existirem mais tecnologias que antigamente não existiam, e a gente vê muito esse uso excessivo das redes sociais, principalmente pelo pessoal mais novo. E como vocês acham que isso, muitas vezes, atrapalha no desenvolvimento dos alunos? A gente veio até conversando sobre isso no carro, porque há muito tempo, a gente costuma ir em muito congresso, isso é uma coisa que a gente tem na nossa veia, é um combinado, de nunca parar de lutar, de aprender, né? E há bastante tempo, eu não consigo te precisar aqui quanto tempo, a gente viu uma palestra onde impactou a gente demais. O palestrante falou que as pessoas não estão maduras para lidar com o poder das redes sociais, né? E eu acho que a gente ainda não atingiu essa maturidade. Acho que a sociedade está aprendendo a lidar. O poder é muito grande, muito, muito avassalador. E ele pode ser usado para o bem ou para o mal. Então, acho que ainda falta para a sociedade a maturidade necessária para lidar com esse poder. mas vejo uma série de evoluções de lá para cá. Comparando o que a gente conseguia ver lá e o que a gente consegue ver hoje, apesar de ver muitas lacunas e dificuldades, a gente consegue ver um crescimento mínimo dessa maturidade. Então, a gente vê que quando a gente buscar, ensinar, replicar, batalhar para que as pessoas utilizem a rede social de maneira madura, de maneira consciente, saudável, identificando que o que ela fala mexe demais com as outras pessoas, que o que ela faz influencia demais outras pessoas. A gente está na era dos influenciadores, né? Então, assim, eu realmente vou me deixar influenciar 100%? Então, além da utilização da rede social, é a valorização e o ensino às pessoas do senso crítico. Eu preciso olhar, avaliar e identificar. O que que isso traz para mim de bom? Tudo tem algo bom e algo ruim. Então, a valorização, o incentivo e o ensino do senso crítico talvez possa trazer um pouco mais de maturidade no uso das redes sociais. Por favor. É porque, na realidade, isso que você falou, né? Tudo tem lado bom e lado ruim. E eu acho que tudo mais a educação, mais especificamente, se as tecnologias utilizadas de maneira correta, a educação pode super se beneficiar disso, né? Perfeito. E a gente tem esse desafio de canalizar as mídias sociais para o bem. Para o bem. É. Esse é o desafio. É o grande desafio. As pessoas gostam de colocar ali sarcasmo, ironia. Ou seja, as pessoas, às vezes, colocam o pior lado que elas possuem na mídia social. Às vezes, é mais fácil eu ser, eu praticar empatia pessoalmente do que na mídia social. Na mídia social, às vezes, as pessoas mostram o pior que elas têm. E isso dificulta um pouco o processo. Mas o lado bom é porque ela também dá acesso à informação. Então, assim, a gente hoje tem essa forma de divulgação. O mestrado, quando eu estava buscando um, foi através da mídia social que eu encontrei aquele que melhor me atendeu. eu não sei como é que eu faria se eu teria que visitar cada instituição, porque na televisão eu já não assisto mais. Então, assim, a propaganda hoje ela é importante, né, também através das mídias sociais. E ali a gente consegue ter, né, é... maior acesso mesmo. E isso me ajudou. Ou seja, eu busquei o que eu queria, eu tirei e extraí do meio. É assim, a internet como um todo, né, tem aquela parte ruim e você tem que filtrar. É cada pessoa buscando o que quer consumir. E qual o Felipe disse, eu acho que isso vai vir com a maturidade. Eu acho que isso eventualmente vai virar, vai ter que entrar em algum tipo de matéria, né, ou de aula, porque a gente vai ter que aprender a saber o que é fake news, o que é verdade, como a gente consegue criar um senso crítico, né, de separar o que é o que na internet, porque lá tem tudo. Que bom que você comentou, porque para o próximo, agora para 2023, uma das disciplinas eletivas de novo ensino médio é justamente criação de conteúdo para mídias sociais, que a gente está finalizando a gravação e a gente não entrega só o conteúdo gravado para eles, a gente tem um mentor que acompanha esses alguns ao longo do ano todo, justamente para ir trabalhando neles. Então, uma das ideias é mostrar. É bacana, sim, é possível de você escalar ganhos, sim, mas não é sim. É uma vida trabalhosa, é uma vida que tem seus percalços, é uma vida que você vai escolher e você vai precisar administrar. Você não pode fazer qualquer coisa, você tem responsabilidade com o que você fala e coloca. Então, a gente quer mostrar que tem por trás daquela coisa maravilhosa que aparece, né, em qualquer mídia social, as pessoas normalmente mostram o melhor, tem muito trabalho, tem muito profissionalismo, tem muita dedicação e tem que ter muita responsabilidade com o que você coloca lá. Então, a gente está feliz porque, de um certo modo, a gente está iniciando esse trabalho de conscientização que você mencionou. Mudando um pouquinho de assunto, hoje em dia, vocês contaram um pouquinho da trajetória de vocês, hoje em dia, vocês estão gerindo um grupo grande com outras unidades, mas como que era a vida antes? É, no início, antes de vocês serem esses profissionais? Vocês eram bons alunos na escola, na faculdade? Como que é? Não fez matemática, hoje fez história com alguns alunos. Bom, eu sempre me destaquei nas disciplinas tecnológicas, vamos dizer, né? Então, matemática, física e química, eu sempre tive facilidade. Era o meu terror. É. Mas, assim, eu te confesso que eu tive um professor de história que quase fez com que eu fizesse essa história porque ele era muito bom, me via muito ali. E eu também tinha esse tato com pessoas, né? Então, eu não era assim, geralmente quem é mais na área tecnológica, né? É a mais... É a mais... Fica mais fechado. E eu não, eu era... Eu tinha bons relacionamentos, né? Era bem desenrolado na escola, bem popular. E ele falava, cara, tu não é de exato esse professor de história e falava pra mim, vai fazer história. E te confesso que me balançou muito na época a decisão. Mas, eu acho que, assim, era mais fácil pra mim, né? Fazer conta do que ficar ali, né? Gerenciando tudo isso e história e tal. Acabou que eu deixei passar. Mas, no fundo, acabou que essa qualidade aflorou na gestão, né? E hoje eu me sinto assim, cara, muito feliz. Eu tenho... Eu lido com números também, né? Isso me facilita uma grande parte. Mas, eu acho que ter bons relacionamentos, saber lidar com o ser humano, acho que isso é um ponto muito forte pra um gestor. Também... Ó, sempre fui bom aluno, que bom. Eu gostava de... Sempre gostei de estudar. A gente... Acabou o mestrado agora, acabei a MBA agora, a gente já tá atrás de outra. Eu não consigo ficar parado sem estudar. Me dá alguma coisa, você vai sentar... Tem alguma coisa acontecendo em algum lugar aí e eu não tô sabendo. Fico com isso. Então, eu adoro estudar. Então, claro, as matérias tecnológicas eram as minhas dificuldades. Química, então, nem se fala. Tive que aprender na marra. Mas, gostar de estudar é um fator que, com certeza, modificou bastante e influencia até hoje a minha vida. e eu percebia que quando os meus colegas vinham me pedir ajuda e tal, foi isso que me despertou pra professor. Pô, me ajuda aqui, me explica isso aqui, principalmente em história, geografia e tal. E eu, quando eu explicava, pô, eu entendi. Eu falei, que legal. De repente, tá aí um caro lendo. Não, você não é fácil. Estou lendo. Pô, caraca, que legal. Eu lembro de... De ir no quadro. Tinha uma galera, eu lembro desse dia. Eu estudei no Pedro II, então, eu lembro de ficar à tarde ou de uma hora. Eu não lembro... Eu tava no contraturno, né? Não lembro exatamente. Tinha uma galera sentada. Eu falei, então, eu vou aqui no quadro. Eu tomei essa iniciativa e comecei a escrever no quadro. Tinha uma galera, uns 10, os colegas. Obrigado, faz isso sempre. Eu falei, faço. Faço sim. E o que eu tive que aprender, estou tentando cada vez mais aprender a ter essa cabeça mais de números. Eu acho que isso eu vim evoluindo. Foi uma característica, inclusive, que a gente se ajuda muito nisso. Hoje é um contraponto bom, porque quando você vai gerir, e aí talvez vocês identifiquem esse desafio, que é essa divisão, essa briga eterna entre o pedagógico e financeiro de uma instituição de educação, né? E eu consegui... Hoje eu consigo me visualizar muito mais tendo essa visão do todo, esse equilíbrio entre o financeiro e o pedagógico, que era uma deficiência que eu conseguia perceber no início. Então, sim, era um bom aluno. Acho que continua sendo. É, continua sendo. Na nossa visita lá na unidade, quando a gente estava junto, você passou numa sala e ele tinha sido seu aluno. Ele falou de um professor referência. Como é que vocês veem esse ciclo se fechando, né? Porque vocês têm os alunos e hoje vocês já têm professores que eram alunos de vocês, trabalhando para vocês. Isso acontece muito no Brasil. Para a gente é o maior orgulho que tem, né? Esse ciclo se completando e a gente de dentro já está com a cultura, né? Da escola, no sangue. Isso que eu ia comentar. Que a cultura... O mais difícil hoje é você encontrar pessoas alinhadas à cultura. E quando você pega um aluno que tem paixão por estar ali, naquele local, e ele começa a ser monitor, né? Que é aquele professor substituto, professor em formação. Nossa monitoria, ela se divide em três estágios, que é o monitor júnior, pleno e o sênior. E depois ele passa a ser professor. Então, essa construção gradativa, primeira vez que ele entra em sala, que ele entra na sala dos professores e fica ali com os professores, né? Eu acho que isso é uma construção muito legal. E depois ele acaba, de certa maneira, em algum momento, indo para a gestão, né? E acho que é fantástico. Acho que isso daí consolida, mostra que o que a gente vive não é algo raso, é algo verdadeiro, né? E quando eu vejo que o aluno está seguindo dentro das nossas trajetórias, ele vem crescendo, isso é um motivo de muito orgulho. Muito orgulho mesmo. E além do orgulho, vem um outro lado, né? Que quando você vira referência para alguém, vem, não o peso, mas a conscientização e a sua consciência de que você precisa continuar ou melhorar ainda mais as suas ações, a sua performance, para que você não desvie aquelas pessoas. Porque a partir do momento que você vira referência para alguém, o que você faz de errado, o que você desvia, não causa só prejuízo para você. Causa prejuízo para você, para a sua família, para o meio, para a marca e para as pessoas que você arrastou. Então, amplia ainda mais a responsabilidade que você tem com o seu profissionalismo, com a sua ação do dia a dia, com o respeito ao outro, ou seja, com a sua trajetória como um todo. Então, isso é lindo, é ótimo e faz a gente não ficar na zona de conforto. Isso é muito bom. E quando a gente vai tomar uma decisão importante, a gente tem que refletir, né? Assim, isso conversa quando eu venho fazendo ou isso é o home point? Porque estou tomando essa decisão de cabeça quente ou cheio de emoção? É porque o que você fala, as pessoas cobram. As pessoas vão cobrar. Eles lembram. Eles lembram. E as pessoas vão medir num momento mais difícil como você agiu. Então, é naquele momento onde você precisa seguir exatamente o que a tua cultura está dizendo, que não é fácil. Não é fácil. Dá vontade de não seguir. Principalmente aqui de um momento onde você se pega numa situação difícil e a gente viveu algumas normais, como qualquer empresa, seguir e fazer o certo porque você está arrastando gente contigo. é que é difícil, muito complicado. Indo nesse caminho de ser inspiração, de ser referência para alguém, a maioria das pessoas que a gente tem entrevistado aqui sempre trazem alguém como referência, alguém que foi importante para o desenvolvimento tanto pessoal quanto profissional. Vocês têm uma pessoa que vocês consideram ou pessoas que foram muito importantes para o desenvolvimento de vocês? Sim. Bom, primeiramente minha mãe, que minha mãe sempre foi muito, como minha avó dizia, trabalhadeira. Minha avó sempre foi muito trabalhadeira, então acordava cedo, pegava a trinco lotado e esse foi o exemplo que ela deixou para a gente de esforço, né? Então, eu entendi que eu tinha que dar orgulho para ela também. Então, desde cedo eu me esforçava muito para poder orgulhar a minha mãe para poder vencer na vida, para poder fazer a diferença na vida das pessoas, fazendo o bem e foi, enfim, até hoje é, até me emociono porque é minha maior inspiração. Mas é claro que no meio profissional a gente busca pessoas que também venceram na vida, né, através do sucesso e eu, né, vim de uma família pobre, então a gente acaba se identificando com empreendedores que fizeram essa virada. Então, em momentos difíceis, acompanhar histórias de um estudo de caso, de pessoas que fizeram essa virada sempre também me maficou bastante. Então, sempre assim, ancorado lá no esforço da minha mãe, do carinho, até hoje ela está lá, né, trabalhando ainda já aposentada e eu já falo, para mãe, e ela, não, tem que produzir, se eu parar de produzir, ela tem essa vontade de produção, né, eu falo assim, mas chega um pouquinho o pé, precisa tanto agora e ela está lá, né, então assim, ela é minha, meu porto seguro, é nela que eu vejo esse exemplo e no meio profissional mesmo essas pessoas que conseguiram fazer essa virada também. então, temos esses casos, hein, como? Não tenha dúvida, meu pai e minha mãe, os caras, assim, impressionante como eles são referência até hoje, assim, são referência tão forte que eu não consigo tomar uma decisão importante sem falar com eles, sem perguntar a opinião deles e as coisas mais importantes que eles sempre me ensinaram foi que não há nada que eu não pudesse fazer, que dependesse do meu esforço, não há nada que possa te parar se você confia e acredita nisso. E meu pai como motorista de ônibus numa época difícil, década de 80, uma inflação absurda na época e ele tendo que sustentar duas crianças e uma esposa que optou por sair do mercado para poder cuidar da gente, então assim, não tem como eu não valorizar o que esses dois fizeram por mim, fazem até hoje, vocês pegam pesado perguntando essas coisas, né? E por que? E assim, são exemplos de seres humanos, além de tudo, porque tinham tudo para poderem serem chateados, revoltados e ao contrário, eles agradeciam, ensinaram a gente a ser grato pelo que a gente tinha e trabalhar, se empenhar para conseguir o que a gente não tinha, então isso é o maior exemplo que eu tenho são os dois de meu pai e minha mãe. Acho que isso a gente leva para a vida, né? Eu tenho filhos e eu fico pensando nisso, fala, cara, acho que foi o Joel Jota que falou numa entrevista e ele falou, cara, se eu não for a resposta do meu filho óbvia para quem é o seu exemplo de pessoa, eu errei, né? Nem adianta. E eu falo assim, caraca, então, essa pergunta para a gente que é pai faz uma diferença lá na frente que não adianta só trabalhar também, né? Tem que olhar por eles, tem que ter essa relação com eles, porque senão a gente nunca vai ser a resposta. Quem é o seu exemplo? Meu pai. Não dá para voltar atrás, Não dá para voltar atrás. Não tem uma segunda chance com eles, né? Se alguém perguntar para mim qual é o maior desafio da sua vida é fazer com que fazer com que minha filha seja um cidadão que possa olhar para trás e falar meu pai foi minha referência. Esse é o maior desafio que eu tenho. Administrar a vida pessoal e profissional hoje, para mim, para vocês, com certeza, é impossível. É uma coisa que, ah, como é que você divide? Cara, meu tempo é um tempo só entre os dois e a gente vai levando. Mas eu acho que também quando a gente trabalha com educação, a gente fala de legado e o legado de uma coisa maior, né? E é desafiador, né? É desafiador. fundamental para terminar a última pergunta, hein? Qual o legado que vocês gostariam de deixar, eu acho que como um grupo de educação, né? Acho que as pessoas olhem para a gente como pessoa física e como pessoa jurídica e digam esse pessoal é diferente. Trata a gente como gente. Esse pessoal não olha unicamente business, até porque ele é fundamental. Isso que as pessoas realmente às vezes têm dificuldade de entender, né? É uma instituição particular, precisa ter essa arrecadação, mas ela, o que a gente não quer é que a gente passe por cima de pessoas e deixe pessoas estendidas no chão para trás para chegar onde a gente quer. Ao contrário, a gente quer olhar para trás, na verdade olhar para o lado, melhor dizendo, e ver que as pessoas foram arrastadas junto com a gente. Eu acho que é isso, esse é o maior legado que a gente quer. Eu tenho uma fala que sempre as pessoas, né, quando me abordam nesse sentido eu falo. É as pessoas que passam pela minha vida, que me conhecem, quando elas saem elas precisam ter o sentimento de que assim, o Jonathan me ajudou de alguma forma, eu saí melhor. Então assim, é claro que nem todo mundo vai ficar para sempre na empresa, o nosso convívio, mas quando ela sair, que ela saia assim, pô, foi muito bom o período que eu passei aqui. Então a gente sabe que tem pessoas que vão tomar caminhos diferentes e está tudo bem por isso. Mas o meu, né, eu acho que o legado é esse, é todo mundo que olhar para o Força Máxima, para o Jonathan, acredito que o Felipe também vai falar assim, pô, essa galera me ajudou a crescer, eu sou grato. Não quero jamais escutar uma pessoa que falando assim, poxa, foi a pior fase da minha vida, me prejudicou, isso seria uma dor muito grande, né, a gente tem aversão a isso, é querer que as pessoas passem pelas nossas vidas e que a gente deixe uma sementinha de crescimento, de grandeza, algo bom. Isso é o legado. O legado. Gente, com esse clima aqui de muita emoção, que a gente vai finalizar, mas antes eu tenho um presente para vocês. Que lindo banco. Obrigado. Eu queria agradecer pelo agradecimento de vocês. Aqui tem Peter. A gente é atento a isso. Legal, obrigado. Espero que vocês sejam bons. para representar o nosso agradecimento por vocês serem topados, virem aqui e fazer esse papo com a gente. E é isso. Foi um prazer receber o empatia. Muito obrigado. E a gente vai finalizando. Sigam a gente nas nossas redes, Spotify, YouTube, Instagram. E é isso. Até a próxima, gente. a gente. Obrigado.